Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider O material de hoje, como vocês já viram pelo título Peraí, pô, tô mostrando o fundo, né? É Akira, volume 1, finalmente! O material da JBC de qualidade Comprei, tava esperando ele baixar bem o preço pra poder comprar Porque nas promoções tava achando meio caro Não que não valha a pena, pelo preço que eles tão cobrando A gente tem material da Marvel que custa o mesmo valor E eu não acho que tenha a mesma qualidade Mas de qualquer forma, eu tava esperando baixar o preço pra poder comprar Baixou o preço suficiente, aí eu comprei, né? Até porque não tem por que ter pressa Porque a gente sabe que é um material que os caras não fizeram uma tiragem pouca Não vai esgotar com facilidade, ele não vai encalhar Então, né? Dava pra esperar, não precisava ter essa pressa toda, não Tá aqui, então, Akira Essa daqui, né? É a capa, é a luvinha Só que aí você tira E aí você tem aqui a capa de verdade Eles fizeram um trabalho bacana Toda a questão gráfica, que é justamente o que eu vou comentar agora com vocês Então tá tudo de muita qualidade A gramatura do papel, a capa, como vocês viram O corte também das folhas Que aí na câmera não vai dar pra pegar Mas tudo muito bem feito Tudo bem feito Luva ou a sobrecapa, como você quiser falar Temos também algumas páginas Que tem esse quase pôster colorido aqui E aí a gente também tem algumas páginas coloridas E aí, graças a Deus, o JBC é esperto Eles não colocam no mesmo papel Que as páginas em preto e branco Então é um papel diferente Que ele pega a cor muito bem E não fica aquela coisa aquarelada, bizarra Igual o Vagabonde que a Panini faz Que eles colocam com o mesmo papel colorido E fica um negócio horroroso Que não pega bem a tinta Horrível Mas aqui não, aqui tá muito bem feito Essa mesma ideia foi feita com o Lúcifer e o Martelo As páginas coloridas que eles tinham no começo Era com esse papel diferenciado Que é um papel mais brilhoso e tal Não é um papel mais seco Igual o que a gente tá acostumado a ver E aí ele pega melhor a tinta E pega também melhor a colorização Igual se fizeram em Lúcifer e o Martelo Então já gostei por aí É uma pena que são poucas as páginas coloridas Eu gostaria que tivessem mais Mas eu entendo o porquê Outra coisa também que eu gostei muito Que eu fiquei muito feliz que eles fizeram É que eles numeraram todas as páginas Então no pé de todas as páginas A gente tem números Sim, em todas elas você vai ter o numerozinho aqui Porque às vezes em algum mangá Tanto alguns mangás Tanto da JBC quanto da Panini Os caras colocam o número em uma página Mas em outras às vezes não tem como colocar Então eles não colocam E aí às vezes eu tô lá Por qual foi a página que eu parei Ou então deixa eu ver quantas páginas tem Aí eu quero olhar aqui pra baixo Eu não consigo saber por quê Porque eles não colocam a numeração Então fica até complicado pra gente de fazer isso Um outro detalhe Que eu também senti falta Mas eu até entendo o porquê que não foi feito Pelo que eles falaram Não foi uma questão da quantidade de páginas E também pela questão da própria licenciadora Não tem glossário Não tem página de extra Não tem nada É só a edição Acabou a história Tem lá Continua no próximo volume A próxima página em branco As informações técnicas E acabou mesmo A última capa Não tem nada Não tem extra Não tem nada Quando você precisa de uma tradução A tradução Seja ela qual for Tá na própria página que você tá lendo Então você tá lendo aquela página A própria página que você tá lendo Tem lá a sua explicaçãozinha E falando em não ter porra nenhuma Isso daqui não tem capítulos É como se esse daqui fosse um capítulo só Então às vezes, por exemplo Eu gosto muito de fazer isso Eu tô lendo um mangá E eu preciso fazer alguma outra coisa Ou cansei de ler Eu quero parar Eu termino de ler um capítulo Coloco lá Eu marco a página E aí eu continuo lendo depois E aqui com Akira Não tem capítulo Então ou você lê tudo de uma vez Ou então você para Vou parar de ler aqui Pronto Só que aí Como o negócio é contínuo Você fica naquela de Eita, peraí Onde é que eu tô Pra onde é que eu vou Então esse é um defeito aqui Com relação a Akira Eu acho que Na verdade Nem é questão da JPC Eu acho que já é da própria obra Que é assim Falando um pouquinho sobre ela Eu já tinha lido Esse primeiro volume Eu li ele em inglês Em uma das idas ao shopping Vou esperar não sei quem Vou fazer alguma coisa Aí eu tava de bobeira Fui na livraria cultura Tinha lá o volume em inglês E aí eu peguei o volume E fui lendo ali Mais da metade aí na verdade Eu li quase todo Tanto que quando eu fui lendo aqui Falei isso aqui eu já vi Isso aqui eu já vi Isso aqui eu já vi Aí quando chegou Opa, aqui eu não tinha visto ainda Então eu tinha lido mais da metade já Eu também assisti o anime Anos atrás Não me lembro de mais nada Pra ser sincero Então pra mim Akira Tá como se eu estivesse vendo Pela primeira vez Porque sinceramente Não lembro de mais nada Tem algumas Imagens assim na minha cabeça Mas já pro final da história Mas no fim das contas Ele tá bem em branco Então pra mim vai ser ótimo Porque eu realmente vou Ler como se eu nunca tivesse visto O que é bom Você tem uma visão diferenciada Não vou ver o anime agora Vou deixar pra ver Depois de terminar de ler os seis volumes E vamos nessa aqui No que que dá Bom A história de Akira É uma história muito interessante Não vou ficar falando daquilo de Ah, ele serviu de referência pra isso Se você for procurar na internet Vai ter um monte de vídeo Que já foi feito dessa maneira Não tem porque eu fazer de novo Ficar aqui repetindo Dando uma de papagaio de pirata E repetindo tudo que os outros já falaram Quem tá vendo esse vídeo Seja os meus inscritos Ou uma pessoa que tá vendo agora Pela primeira vez Muito prazer Nerdwriter Quem tá vendo pela primeira vez Um vídeo no meu canal Ou qualquer coisa do tipo Já sabe o que precisa saber Sobre Akira Tá mais pra dar aquela reforçada Se realmente vale a pena ou não Então vamos lá A história de Akira se passa Depois de uma terceira guerra mundial Então a gente tem um mundo Um Japão na verdade Bem ferido Com relação às batalhas Que já aconteceram Não só Quando eu digo ferido Eu falo em todos os aspectos Não só a questão das cidades Estão ainda destruídas Em alguns momentos Mas como a própria população Tá muito fragilizada Em um determinado aspecto A forma como eles mostram Essa fragilidade Principalmente nós pessoas mais novas É a questão da rebeldia Então onde você tem uma sociedade Que não tá bem estruturada O mais comum Ou que deveria acontecer Existem pessoas que se rebelem Contra isso Pra que ela passe a se estruturar Então As pessoas mais velhas Talvez estejam conformadas Mas os garotos novos aqui Eles estão justamente Colocando essa agressão Na forma que eles acham melhor E aí é Um bando de delinquentes O que é clichêzão Se você for parar pra pensar Aquilo já tem mais de 30 anos Fácil Então era clichê naquela época Ter delinquentes Assim como a gente tem Mangã de delinquentes Até hoje Parece que essa moda Nunca deixou de existir no Japão Mas de qualquer forma A gente tem isso daqui também Eles são basicamente Uma gangue de motociclistas Ou de motoqueiros Como você queira falar Todos jovens e adolescentes Que estão fazendo um tipo de curso Técnico ou algo do tipo Onde eles vão ser educados E coisas do tipo Só que você vê que Aquilo ali e nada É a mesma coisa A imagem que, por exemplo Só pra vocês entenderem O que eu tô querendo dizer Seria mais ou menos A imagem que a gente tem Como clássica De um colégio público brasileiro Você vê Pichação em tudo quanto é lugar Depredado Uma falta de atenção De cuidado De carinho Falta de tudo, tá ligado? Você falta tudo naquela E aí a compensação da educação Eu tô falando isso Porque é o viés Que me chamou mais atenção Porque eu sou professor A questão da educação De como que os professores Educam os alunos A partir da questão Da delinquência É interessante de se ver O que que leva a isso Por isso que eu falei A questão educacional De fragilizado De tá ferido Porque isso tudo Pode ser uma consequência Dessa questão Da pós-terceira guerra E aí essa galera Tá andando de moto Pelas ruas de Tóquio Vão até um dos lugares Onde vai ser construído Um novo parque olímpico Porque sim Irão ocorrer as olimpíadas No Japão E eles acabam Encontrando Um garoto De aparência Fantasmagórica Que acaba causando Um acidente Um dos personagens Do Tetsuo Ele acaba sofrendo Um acidente E o Kaneda Que é o melhor amigo dele Que seria o líder da gangue Fica naquela De quem é você O que é que você fez E tal E aí aquele encontro Aquele acidente Vai mudar a vida De todos esses jovens A partir disso Você percebe Que toda a questão Dos delinquentes É só uma parte De um reflexo Muito maior Muito maior E que no fim das contas Tudo isso seria Uma consequência Da questão da guerra De tudo que eu já falei Outra coisa também Que vai chamar a atenção É um encontro Entre esse jovem Esse jovem De aspecto Fantasmagórico Com os jovens Delinquentes Como ele vai alterar A vida do Kaneda Principalmente E do Tetsuo Por quê? Porque o Tetsuo Vai se descobrir Tendo um tipo De atividade Paranormal Na cabeça dele Ele começa a perceber Que ele tem Alguns tipos de poderes Não só ele Quanto pessoas do exército Também percebem isso E o Kaneda Tá envolvido Na galera Que já tá indo Justamente contra O exército Que é a galera Que quer descobrir O que eles estão fazendo Com o experimento E coisas do tipo É muito bacana As cenas de ação São muito bem feitas Todos os diálogos Dos personagens São cativantes E é interessante Como ao mesmo tempo Você tem várias coisas expostas Mas muitas coisas veladas Então você não sabe Quem é o mocinho Quem é o bandido Você não sabe Quem tá certo Quem tem errado É tudo muito cinza O que é bom Você não fica naquela de Vamos polarizar Ou é norte Ou é sul Ou é leste Ou é oeste Ou é bom Ou é mal Todo mundo tem as suas insinuações Tem os seus momentos E você fica naquela de Tá, e o Akira? Quem é Akira? Quem é Akira? Fica justamente nessa pergunta Todo mundo tem medo Todo mundo, eu digo A galera do exército Tem medo do Akira Mas eles não falam o que é Pelo menos nesse volume Não explica Ou não faz porra nenhuma Eles mostram assim Mas tudo muito envolto em mistério Então Eu, como eu disse Tô lendo como se tivesse zerado Eu realmente não lembro Quem ou o que é Akira Não lembro mesmo Tô sendo sincero Se você sabe Fique na sua Não fale nada Não dê spoiler Mas eu realmente não lembro Eu tô lendo realmente Como se fosse O meu primeiro contato Com a obra Então Tá muito interessante Me cativou Fiquei preso na história Confesso que Não li tudo de uma vez Porque querendo ou não É uma obra grande Trezentas e poucas páginas E os textos Por mais que eles sejam Cativantes Eles são Relativamente densos Como eu falei A questão de Todo mundo Ter um tom Meio de cinza Então as vezes Eu tinha que ler Mais de uma vez Um balão Pra tentar pegar Uma insinuação Tentar pegar Algum detalhe Por sinal É uma obra Que eu recomendo Uma releitura Que com certeza O próximo volume Só deve sair No ano que vem Eu não acho Que eles devem lançar Esse ano ainda Esse sou eu sendo Half Empty Tô olhando pro copo aqui Meio vazio Eu acho que eles Não devem lançar Esse volume Nesse ano Eles devem lançar No ano que vem O segundo volume Então vai ficar Quase que obrigatório Uma releitura Antes do segundo volume Porque senão Muita coisa vai ser perdida Não que seja Uma obra esquecível Mas a minha memória Pelo menos é terrível Então eu não vou conseguir Lembrar de uma coisa Que eu li há mais de um ano A mesma coisa acontece Com Y O Último Homem Por exemplo Com relação A arte É Nossa Muito boa Realmente Ela Abriu precedentes Ela tem os seus momentos Confesso Não são todas as páginas Que tão muito É hiper Mega Bem feitas Mas por exemplo O autor de Blame O... não Masamune Shiro É o de Ghost Eu sempre confumo o nome Dos caras O... O... Tsutomu Nihei Você Eu pelo menos Lendo agora Já senti que Na questão da arquitetura Masamune Shiro Também Esses três Assim Eu senti que eles De repente Os três Meio que se comunicam Ou os dois Meio que copiaram Porque em termos De arquitetura De uma cidade Eu senti que eles Tiveram essa influência O Nihei Ele deu uma extrapolada Ele foi além Ele focou bem E trabalhou bem Na questão De como montar uma cidade O Shiro Também Diferenciado Mas também foi Então você vê Que são obras Que se complementam Que dialogam entre si Então porra velho Pra quem Já fica a dica Pra quem gostou De Blame Pra quem gostou De Night of Sidonia Pra quem gostou De Ghost in the Shell Com certeza Você vai gostar também De Akira Não vou ficar nessa De um material Obrigatório Porque eu não acho Que ninguém é obrigado A ler porra nenhuma Você ler aquilo Que você quer Aquilo que você gostar Mas fica a minha dica Para que você conheça Sabe Eu já até Vocês já viram aqui Alguns vídeos O Gilberto participando E ele fica de Ah, de quadrinho obrigatório Eu já briguei com ele Várias Briguei, mal dizer Já briguei com ele Várias vezes Sobre isso De quadrinho obrigatório Meu ovo Ninguém é obrigado A ler porra nenhuma Cada um lê o que quer Por isso que às vezes A gente fica tão Chateado com literatura Porque às vezes Obrigam a gente A ler certas coisas Que não nos favorecem Eu acho que tudo É uma questão de tempo E de vontade De repente De urgência Ou necessidade Rimou Você às vezes Não tá afim De ler Akira agora Você acha que é Raipado e tal E você não vai ler Beleza Daqui a 20 anos Você pode querer ler E você vai ler E vai ser bom pra você Ou não Então fica a minha recomendação O Leon Donato Que é um dos inscritos Aqui do canal Ele falou Tô esperando a sua resenha Sobre Akira Pra poder comprar Aí eu falei Não espere Pode comprar Porque Akira é bom Dificilmente alguém Vai ler Akira E não vai gostar Inclusive Se vocês já viram Alguém falando mal De Akira Que não gostou Da obra e tal Me diz aí Me mostra a resenha Dessa pessoa Não é pra eu poder Fazer hate Não é só pra ver Os pontos mesmo Eu gosto de ver As pessoas que falam mal Também Porque de repente Nessa de falar mal Ele fala alguma coisa Que realmente faz sentido Eu sinceramente Não me lembro De ter visto nada de ruim Como eu falei A única coisa Que me chamou a atenção É a arte Que em certos momentos Ela é muito bem trabalhada E hoje eu senti Ela meio desleixada Mas eu até entendo Porque é uma obra Muito grande Muito extensa Então obviamente Alguns momentos Eles iriam ficar desleixados Mas de maneira geral Akira pra mim Foi sensacional Rimou de novo Meu Deus Eu estou com tudo hoje Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Não se esqueça De brilhar Sim meus jovens Brilhem Agora é o momento Onde vocês vão brilhar Onde vocês vão dizer Vão colocar as informações Que vocês quiserem Sempre tem aqueles Que me ajudam E colocam várias informações Extras Curiosidades E coisas do tipo Sobre Akira Diga se você tem Um ponto de vista Diferente Se você de repente Não gostou Não acha que é isso tudo Pô adoro Quando a galera discorda Ou quando acrescenta São sempre coisas Que me fazem melhorar Como leitor de quadrinhos Tá certo? Então é isso Um beijo Um queijo pra vocês E até a próxima Resenha do Nerd Writer E até a próxima